Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Comenta aqui se você é de que cidade. Comenta aqui se você é do Brasil ou não. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal e torne-se um Cleiton. Cleiton são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal e que deixaram de ser corno faz tempo. Então, se você quer deixar de ser corno, se inscreva nesse canal. E salve Cleiton! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Agora, muito obrigado, muito obrigado mesmo a vocês, os novos inscritos. Muito obrigado a vocês que sempre comentam nos vídeos. Muito obrigado aos membros do canal. Vocês são... Só você deixando like no vídeo ou comentando no vídeo. Você já está aqui no meu coração. Você já ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para ajudar esse canal a atingir a meta de 6 mil inscritos. Tamo quase, pessoal! Faltava quase. Falta sim! Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir e comentar o vídeo. Nunca diga sim no Brasil. Eu quero saber por quê. E acho que vocês também querem saber por quê. Se você é brasileiro, você já sabe por que não se pode dizer sim no Brasil. Então, comenta aqui por que não se pode dizer sim no Brasil. E... Agora, para o vídeo... Toma! Você sabe como é que é esse canal? Esse canal único, o canal do YouTube. Mas o único, o único canal mesmo que é sem mais que, 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 3, 2, 1 e... Amor! Oi! Amor! Opa! Não, como é que o brasileiro consegue responder sem dizer sim? Eu não disse sim Antes de começar a lição de hoje Lembre-se de dar um like neste vídeo Inscreva-se no meu canal Já deixaste like também neste vídeo aqui? Deixa o like aqui Além do meu canal no Youtube Eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos Que eu criei para ajudá-los Então este vídeo aqui É um vídeo aqui da série Aprendendo Português Brasileiro Vamos então começar nossa lição Uma coisa muito interessante na língua portuguesa falada no Brasil É que raramente usamos a palavra sim Para responder a perguntas É importante você saber que você pode usar a palavra sim Não está errado Muito pelo contrário Dizer sim é a forma mais tradicional de responder a perguntas de forma afirmajada É isso Por exemplo Você gosta de viajar? Eu gosto Sim, eu gosto de viajar No entanto No entanto Em linguagem falada coloquial Raramente brasileiros respondem a perguntas usando a palavra sim A forma mais natural de responder a perguntas em português é usando simplesmente o verbo Este verbo deve ser o mesmo verbo usado na pergunta e deve estar conjugado no mesmo tempo verbal É a língua portuguesa já Então quando você ouvir uma pergunta preste atenção ao verbo usado para que você possa responder usando o mesmo verbo Opa, agora sim vou virar um brasileiro Você gosta de viajar? Eu gosto Não, não vi Eu não vi a Maria Eu não conheço a Maria Não, não quero Não vou Não, não Não Parece que o uso do pronome Parece que o tabi brasileiro não fala o não Porque estou a ver aqui O brasileiro Isso é uma redução da frase Isso é verdade Isso está correto Por exemplo Você é brasileira, não é? Isso Isso Sou Sou Também podemos usar a palavra já no lugar de sim Se a pergunta incluir a palavra já Ou Por exemplo Você já foi ao Brasil? Ah, isso é comum em todos os países falando a língua portuguesa E para responder a pergunta de forma negativa Nesse caso, você pode usar simplesmente a palavra não ou a palavra não mais o verbo Por exemplo Você gosta de chocolate? Não gosto de chocolate Gosto Não Não, não Não tem pessoa que não gosta de chocolate? Observe que quando pronunciamos a palavra não sozinha, ela deve ser pronunciada claramente Ah Mas quando pronunciamos essa palavra antes de um verbo, normalmente a palavra não é reduzida para Mere Pronunciado rapidamente Não gosto Não quero Ah Eles não dizem Ah, o brasileiro não dizem não querer Não quero A história muito informal que os brasileiros usam para responder a perguntas de forma afirmativa ou negativa é Não Ou Não Sim Você pode dizer sim ou concordar você pode dizer Uhum ou uhum 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 Sério? Sério? Uhum 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 Não pense que você está dando uma resposta afirmativa Uhum 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 Você pode também fazer Um gesto se quiser ser mais empático Mais empático Uhum Uhum Estou aprendendo em inglês também Ok Explora os detalhes Vai, vamos lá Vamos praticar Vai, faz, faz, faz Vai, vai, vai Eu vou dar a resposta afirmativa e negativa Hum Se você precisar de mais tempo Dê uma resposta Não, não vou precisar, não vou precisar Vai Para responder as perguntas Preste atenção ao verbo Tempo verbal e a pessoa E a pessoa que está conjugando o verbo Vai, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Número 1 Você gosta de comida brasileira? É o gosto de comida brasileira É o gosto de comida brasileira Rai Gosto Oh Era só responder gosto Número 2 Você estuda português todos os dias? Estudo Não, eu não estudo português todos os dias Estudo No estudo Você tem amigos brasileiros? Tenho 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 Ya, ya, é para responder tenho Não sei Tenho Ya, ya, ya Não tenho Vocês são meus amigos que vocês estão a assistir? Seu melhor amigo é brasileiro? Sua melhor amiga é brasileira? Não, não é Não é Não é Nunca que vou ter um melhor amigo virtual Nunca Número 5 Você encontrou seus amigos na semana passada? Ah, eu encontrei ontem Sim Não Encontrei É para responder encontrei Encontrei Ah Não encontrei Número 7 Número 7 Você aceita um cafezinho? Aceito Toma já o português brasileiro Toma Número 7 Você foi ao cinema ontem? Você que foi ao cinema ontem? Não fui Toma Vá pô Vou ter vinte Fui Eu não fui Não fui Número 8 Você estudou português? Você estudou português ou? Não estudei Eu nunca estudou português Não, tu vai estudar agora Tu vai aprender Estudei Não, tu aprendeu Número 9 Você gostaria de ir ao Brasil? Gostaria E quem quiser pagar passagem Paga aqui pro rapaz Gostaria Se for pra ir mais rápido Número 10 Você vai estudar português amanhã? Você vai estudar português amanhã? Não vou Não vou Claramente não vou Não vou Não vou Não vou Número 11 Você já assistiu esse? Você já assistiu a este filme? Não 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 assisti Já Ainda não Número 12 Seus amigos Seus amigos vieram à sua festa de aniversário? Vieram 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 Olha Já estou a começar a ficar um pouco farto das perguntas Acho que ela já tem que parar com as perguntas Eu também já estou a me cansar Ainda bem Ela parou no momento que eu estava Sem usar a palavra sim Agora é hora do dever de casa Escreva um comentário abaixo Com uma pergunta E como Como você responderia a essa pergunta Sem usar a palavra sim Você quer uma bolacha? Que louca E de muitos outros vídeos disponíveis neste canal Junti-se Brasilianos Youtube Club Você pode tentar Programe para uma semana No costo Toline Mori Visite o meu site www.speakingbrasilianos.com E subscreve o meu canal A Vídeo A Vídeo A Vídeo Basicamente No Portugal Até a próxima 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 Tchau Tchau A música acabou muito rápido Parado no bailão No bailão E o popozão no chão E essa música foi um hit no Brasil Esse aqui é um vídeo da série Eu aprendendo português brasileiro Essa é uma série que não tá aí muito bem Em questão de views Não tá, mas eu me divirto gravado Me divirto muito Então se vocês apoiam esse tipo de conteúdo Deixa um like Me recomendei mais vídeos que tem a ver com o Brasil Que vocês falam Não, isso aqui, meu Deus, é surpreendente O Clayton tem que ver isso Vou mandar pra ele Eu tô te surando Eu quero que ele assista Não, nem bem assim, né? Mas você tá entendendo bem como é que é Meu Deus Depois eu reclamo porque o Caio não tá aí bem Porque a gente só assistiu o vídeo Depois falou, não quero assistir mais esse doido Então, muito obrigado Se inscreve para este vídeo até aqui Se você tem dificuldade de responder não Para as pessoas De dizer não para as pessoas Comenta aqui E também não esquece de comentar O nome da sua cidade E tamo junto Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau